Ainda quer lutar comigo, mesmo sabendo que eu sou o alquimista das chamas? Me escute! Eita porra! Se eu tenho... Filha da puta, safada, vagabunda do caralho, vai se fuder! Num dia de chuva o senhor realmente é inútil, afaste-se coronel! Você tem que parar com isso agora! Na nossa frente, meu Deus! Toma no seu c... Não tem outro jeito, terei que acabar de mim! Não tem outro jeito, para deixar ou sair daqui de mim! Eita porra, bicho! Meu Deus do céu! Pô, que gostoso! Meu Deus! Tá fodido, moral! HAHAHAHA Ben Giving Xoko san? God damn Vamo Soquita Que porrra é essa amareca!? Que porra é essa!? FUDEU Filha da ponte tá morto Um, dois, três Vai, filha! Vai partir, Koku! Você vai dizer que vai dar merda nisso? Vamos, Koku? Nossa, estimada! Como é que você vai? Eu vou泣ir Gente! E aí, bora? E aí, bora? Ele morreu Vai, 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 vai Vamos, sabe? Eu não tenho nada 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 Minha mãe do céu E aí, bora? Não tenho nada Olha a pedra Puta merda Eu vou ser um joelho e eu nunca Aaaaaaah Mata um véi Vai tomar no cu! Chame daqui! 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 Chame! Chame daqui! Chame daqui! Chame! Chame daqui! Chame daqui! Chame daqui! Chame daqui! Eu vou comer seu cu! Vou deixar ele igual ó... Coop! Aaaaaaah! Chame daqui! Tô comando o cu, po! Tô, caralho! Tá preto aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho